Opa gente, tudo bem? Então no nosso vídeo de hoje eu vou falar sobre qual a armadura mínima para estacas. Gosta desse tipo de conteúdo? Assista até o final e se inscreva aqui somente se eu der uma informação relevante e fizer com que você queira assistir outros vídeos para estar aprendendo cada vez mais. Aí sim, você vai assistir uns dois vídeos, três vídeos, aí fala, agora eu me convenci, vou me inscrever no canal dele. Aí você faz isso, de verdade. Espero de verdade que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Meu nome é Vinícius Ornelas, sou engenheiro civil e vamos aí que aí. Então, quem determina essa questão é a nossa famosa NBR 6122, no ano de 2019. Vou pedir aqui, editor, coloca aquela tabela ao qual eu estou mostrando para vocês. Olha aqui, está vendo aqui, gente? Acredito que o editor tenha colocado aqui, ó. Norma 6122, tabela 4. Deixa eu pegar aqui uma corinha, porque eu não estou vendo a tabela na hora que estou gravando, né? Ó, como vocês podem ter visto, cada linha dessa tabela corresponde a um tipo de estaca, propriamente de. Você vê que tem para vários tipos aí. E ela nos dá várias informações importantíssimas, como, por exemplo, o FCK mínimo, para fazer em cada tipo de estaca como essa. E também o comprimento mínimo para cada estaca dessa. Mas, olha ali naquela colunazinha que está escrito ali, ó. Percentagem de armadura, está vendo? É ali que nós temos que ver. Por acaso, mas muito por acaso mesmo, conseguem perceber que o valor é igual para todos os tipos de estacas? Está vendo ali? 0,4%. Então, quer dizer que ele é um valor fixo. Então, tira aqui a tabela. Vamos lá. O que isso quer dizer, afinal de contas? Eu não tenho um número fixo de armadura mínima. É calculado. Como é feito esse cálculo? Como está mostrando ali? 0,4%. Agora, 0,4% do quê? De que em princípio? Como é que eu faço isso? Vamos pegar uma área da seção transversal da estaca em centímetros quadrados. Vai dar um valor X, não vai dar? Desse valor X, você vai fazer 0,4, multiplicar por 0,4 e dividir por 100, para dar os 0,4%. Esse valor em centímetros quadrados vai dar o que você precisa. Vamos fazer aqui um exemplo numérico só para vocês entenderem. Eu vou falar aqui olhando a minha colinha, porque eu fiz os cálculos. Depois vocês façam também na calculadora de vocês, para ver se vocês conseguem enxergar nessa questão. Então vamos lá. Como eu dependo de saber uma área, e geralmente uma estaca é um círculo, qual é a fórmula da área de um círculo? É o πd2 sobre 4, correto? Então a gente tem que saber o quê? Diâmetro da escaca. Então, vamos pegar uma estaca de 30 centímetros, como eu quero fazer em centímetros quadrados. Então vocês vão fazer, nesse caso aqui, π vezes 30 ao quadrado, tudo dividido por 4. Deixa eu ver aqui o resultado. Vai dar 706,86 centímetros quadrados. Aí, isso quer dizer que é a área, a área bruta de concreto. Aí vocês vão fazer aquilo que eu falei. Vai pegar esse valor, vai multiplicar por 0,4 e dividir por 100. Fez? Então você tem que ter chegado a 2,83 centímetros quadrados. Se você chegou, pegou a temática de como é que faz o cálculo correto dessa questão. Vamos ver se você realmente fez. Se eu quero agora para uma de 20 centímetros quadrados. Eu vou chegar aqui, ó, ao valor bruto de 314,16 centímetros quadrados, vezes 0,4. Dividido por 100, vai me dar 1,26 centímetros quadrados. Viu? Espero que vocês tenham dado aquele like para me mostrar que vocês gostaram desse tipo de conteúdo. E se gostaram, faça aquela questão, assista outros vídeos para estar aprendendo cada vez mais. O que eu disse? Se inscreva para que você não perca nenhum tipo de informação importantíssima. Esse vídeo aqui foi mais curto, mas direto ao ponto. Matemático. Para poder fazer essa questão. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo. E vejo vocês no nosso próximo vídeo, gente. Tchau!